O que está acontecendo no Fórum Criminal de João Pessoa, o júri popular da mulher suspeita de matar o namorado. O estudante universitário Cleiton Tomás de Souza, conhecido como Alf. A suspeita é Selena Samara Gomes da Silva. Segundo a acusação do caso, né, que é feita, o segundo, melhor, segundo o acusado do caso, melhor dizendo, desse crime, o Abraão Avelino da Fonseca, ele será julgado separadamente, porque o processo, ele foi desmembrado. Obrigado, Cristina. Cleiton Tomás, ele foi encontrado com marcas de tiros em uma mata, às margens de uma estrada em Gramami. Isso aconteceu no dia 8 de fevereiro do ano de 2020. Foi visto pela última vez, dois dias antes. Eita, minha gente, que coisa, hein?